Olá, pessoal! Vamos continuar. Vamos continuar. Bom, parece que não tem nenhum sub-event, nenhum nada aqui, né? Será que se eu consigo... Eu consigo... Matar a gente aqui dentro agora? Eu tô levei vinte e pouco. Ó! Já estão roxos, não estão mais vermelhos. Isso pra mim já é um grande avanço. Vamos testar, vamos testar, vamos testar. Não, ainda tô dando muito pouco dano. Olha, mas assim... Estamos dando pouco dano? Mas em compensação... A luta durou mais. Eu acho que assim tinha que ser, cara. A luta tá muito fácil por enquanto. Back attack. Então nossa, eu vou tentar nascer depois. Por que... Ponga o jogo de fome, é um gol. Imagine nada, diga tudo ai você! Será que você sai pelo jogo de fome. É bem, eu não acho. Você conseguiu ganhar algum jogo de fome established? Pronto Você ainda precisa Agora elas podem melhorar aqui as coisas delas Aqui de trás Ou não, né? Não tem mais nada Agora a espécie eu tiro Não vou melhorar essa porra aqui agora não Estou eu aqui nessa montanha Doido para morrer Vou levar o wipe de novo Doido para levar o wipe de novo Toma Não coloque Tá Da-da-da-da-da-da Ah, isso aqui era para sair, né? Não é isso que eu quero, não. É para voltar. Volta. Ou melhor. Se eu sair por aqui, eu saio aonde? Eu testei isso? Não lembro se eu testei. Eu saio do outro lado da montanha. Ai, que susto! Isso é verde. Mano, deserto! Odei deserto. Isso é uma coisa que eu odeio deserto, mano. Dá licença. É uma coisa que era muito comum nos anos 90. Em JRPGs, como esse, tem os off. Assim, você ter biomas bem diferentes. Tem a floresta, que é geralmente o primeiro bioma, que você vai primeiro. Eu estou levando o break, cara. Que pariu. O cara vem por trás, mano. Como é que ele me deu o break? Fato do caralho. Porra! 2.368 de XP. Mas como eu estava falando. Biomas. Eles têm biomas. Eu acabei usando 2 Resurrection. Eu não vou ficar aqui, não. Usei 2 Resurrection Potion que eu não queria. Vamos para outro lugar. Vamos para o Caio. Para cá. Não. Força não. Mas... recuperar a vida. Comprar o Resurrection de novo. O Potion. Né? Minha senhora, vamos lá. Minha senhora, vambora. Não me estressa, não. Vou vender alguma coisa. Dá para vender aqui. Dá para vender isso aqui. Tem aqui. Olha. Olha, olha. Olha. Todos eles não dão o que eu gastei Tô com dinheiro, tô com grana Legal que essa mulher... Eu poderia dormir na casa dela? Será que eu posso dormir na casa da fulana? Deixa eu fazer um teste Porque assim, já que eu posso voltar sempre que eu quiser, eu posso voltar pra casa da fulana e dormir lá e não gastar dinheiro com... Não! Não sei o que tá acontecendo com essa porcaria descontrole Tá, vamos lá. Vamos continuar a história. O melhor que a gente faz Mas então, tava falando sobre biomas, até me esqueci. Era muito comum naquela época, né, nos anos 90 e tudo mais, deles criarem biomas específicos. Então, tipo assim, tem a floresta, tem o deserto, tem gelo. Então vai ter uma fase que vai ser só... que vai ser com montanhas de gelo. O vulcão, o fogo, sempre tinha, muito separadamente, no mapa... é... diversas... é porque eu acho que eles queriam, né, demonstrar uma... um mundo grande e aí eles tinham, tipo, montanhas geladas... vai ter inimigos... Aqui deve ser pra... percar. Não quer percar agora, não. Lá em cima. O que é aquilo lá em cima? Ó, tem um inimigo gigantesco ali, ó. Um inimigo fortão. Aqueles inimigos ali, por enquanto... tô fora. Porra, mais cinco medicão, eu acho. Não vou ficar ocupando aqui, não, gente. Dá licença. Ou melhor, agora posso. Agora pode. Seja em baixo. Seja em baixo. Seja em baixo. Não, não tem um inimigo. Os inimigos correndo atrás delas. Não, não tem um inimigo. Seja em baixo. Não, não tem um inimigo. Só essas piranhas. Sim, não tem um inimigo. Aos inimigos, até o inimigo. Ah, eu recebi heal, por isso que ele falou arigatou. Eu ainda não usei a menininha dos seis, eu poderia ter usado, né? Girl, que legal! Ela recebeu um heal em massa. Um heal em massa. Que delícia, que babado. Vamos lá, né? Vamos continuar a história. Deve ser aspirante de novo. Não quero não estar com vocês, não. Chata pra caralho. Amigo! Como é que faz? Não faz, né? O que é que eu te chamo? Eu capturei três? Ah, acho que é esse chum que eu coloquei. Muito bom. Nem eu. Ele falou, ele não sabia que a gente podia conseguir pegar um troço desse. Nem eu, meu filho, nem eu. Aqui, easy, easy, easy. Aqui, ó. Dá pra botar um aqui e ficar easy. Não gostei, hein? Não gostei. Não gostei que da última vez que apareceu esses troços, vinha inimigo. O que é que é isso? O que é isso? Meu Deus! Eu acho que é o chum que eu mexi ali, ó. Olha, eu já peguei todos menos o menorzinho. O menorzinho. O gigante eu não consigo. Eu acho que tem que ter alguma coisa específica. Tipo, uma vara específica, especial. Tá ligado? Pronto, acho que eu peguei aqui. Tinha que pegar. Vê como eu salvar aqui? Peraí. Né? Vamos chegar aqui, então. Tentar ir pra onde tem que ir. Vamos ver. Meu Deus, mano. Que nervoso. O maior bichão grandão. Tem alguma coisa aqui? Vocês conhecem? Na cidade de Sarva, O quê? No. Que nervoso. Ah, assim. Então, depois... Eu vejo um... O que é o próximo? É o próximo? O que é o próximo? O que é o próximo? Eu sei que... Eu sei que você conhece. Não sei que você conhece. Eu sei que você conhece. Eu sei que você conhece. Eu sei que você conhece. Atenção de 10 anos. Interessante. Será que eu volto? O que é isso? Não tem nada aqui. Se fosse atelier, ali seria o atelier. Que maneiro! Passamos de level. Oi, tia. Tudo bem? Tem o quê? Tem uma menina que tem uma doença incurável. Não tem mais missão. Já fiz missões todas que tenho que fazer. Cadê essa menina da doença incurável? Eu gostaria de falar com a minha filha por alguns minutinhos. É você, minha senhora? Ô, minha filha, não fica assim não. Deixa eu roubar aqui. Atenção de tristeza. Ataque menos 30%, a defesa mais 30%. Ô, meu Deus. Tadinha da criança. Ajuda ela, arena. Arena! Será que tem apresão? Carberry, blueberry já tem o suficiente. Anchlet. Que itens? Ah, ele liberou o pickpocket. Mas eu não quero. Não quero, não quero, não quero o pickpocket. Eu falei que não quero, acabei comprando. Tudo bem. Mas só para eu ver. Dá para roubar itens de outros personagens. O friendship level vai diminuir. É, o povo não gosta que eu seja um ladrãozinho. Ladrãozinho! Com licença. Tá bom. Não tem nenhum appraisal, cara. Aqui até agora. Onde que foi que eu peguei? Qual foi a cidade? Qual foi a cidade? Porque eu posso voltar na cidade, né? Eu peguei aquilo. Vamos ver. Ruby Wonder. Secure Robe. Knight's Shield. Plate. Greaves. Brink and Dine. Sim. Vamos voltar para a salva. Aqui, ó. E tem missãozinha. E aquela missão é... Tem tempo. Graças a Deus eles deixaram... Porra, o que eu mais queria... O que eu mais queria na minha vida... É que todos os jogos antigos... Dos Tales of Antigos... Acho que se os Tales of Antigos tivessem isso que ele está tendo aqui... Eu voltava a jogar. Porque não tem nada que eu odeie mais em Sinfonia, por exemplo. Que é aquela parada tipo... Você chegou na terceira cidade. Mas não entre na terceira cidade porque senão vai ter uma cutscene. Volte a pé até a primeira cidade para ter uma cutscene de... Mano... Quem? Quem em sã consciência... Tá cheio de gente aqui com as do dragão. Quem em sã consciência... Iria... Voltar a pé para a primeira cidade, sabe? Isso aqui nunca, nunca, nunca vem na minha cabeça. Porque entendi. Como é que funciona? O que é aqui? Será que não é, mano? Aqui, Spectacles. É isso aqui que eu preciso. Poxa, pior aqui. Nossa, posso comprar um monte de coisa já aqui. Usei aqui para Replication. Não. Usa-a-a. Usa-a-a. Usa-a-a-a. Usa-a-a. Acho que usa-a-a. Pronto, vamos lá Acho que dá pra eu falar com o Allen aqui, né? Sobre esse negócio Cadê ele? É ele que eu tenho que falar? Vamos estar indo a investigação Ah, não tinha alguma coisa aqui? No menor? Dá pra falar com o velho Fishing? Aqui? E? Talvez... 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 Será que é isso? Tem um terror guincho aqui Está fácil ainda ali Para lá é o... É a missão Não estou gostando disso não Open Helmet eu já peguei Pior que eu comprei mano Ai meu dinheiro É O cara está sozinho, está doido? Aqui já não é mais verde Vamos ver, vamos ver Vamos ver Eles estão recebendo dano Eles estão recebendo bastante dano, graças a Deus Eu estou gostando É para lá É uma chefe Eu vou dar um break tudo de novo Nossa, mano Eu gostei muito do que eles fizeram Que é o brigandinho e tal Eu já peguei Que é botar esses chefões assim Dar um ar diferente pra batalha Pronto Aliás Nossa, mano Você não quer dar uma cocada, não? Vamos cozinhar Vamos cozinhar Que eu estou usando bastante Grande Pronto Ok Dá até pra melhorar, se eu quiser Se eu quiser eu posso melhorar ela Se eu quiser eu posso até melhorar... NÃO! NÃO! O que que foi? Tô indo em arte, que inferno... não tem coquinha aqui não? Tem, ainda não tenho o suficiente Não quero melhorar a phishing pra ela não Appraising sim Pra ele... não vou melhorar o training nem fudendo Peraí, 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 peraí que tem a missão aqui... Ataque mais 30% Increase hit Hummmmm... Hummm... Hummm... Acho que eu vou mexer... Tarn 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 E cadê Tarn 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 tarn, não está aqui? aqui sim, vamos lá. Vamos mudar isso aqui Isso aqui eu posso botar o que estava ele, né? O que era que estava? Isso aqui. Pronto. Ela vai ganhando. E isso aqui eu posso botar o que é 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 Eu devo usar os fatores. twenty zero, dos impostos. leaders e de as várias sectors prazo. oi foi back attack. Foi, 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 foi face attack pra mim. Não! Não acredito que você matou a minha healer. Vocês não mataram a minha healer, não. Toma! Puxo ridículo! Não! 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 Demorou ainda o ataque delas. Demorou para sair. Estou feliz! Estou feliz! Estou falando de 3 batalhas consecutivas. Para a direita. E aí É. É só beleza. Deve ter preparado? Por favor! Deve ter preparado! DELIGO ISSO INCLUDE! DELIGO ISSO INCLUDE! AES! DELIGO ISSO INCLUDE! DELIGO ISSO INCLUDE! DELIGO ISSO INCLUDE! Vou falar mais uma vez, está tão gostoso jogar esse jogo Tão gostoso Gente, acho que acabei indo pelo lado certo Você consegue vir até aqui? Não consegue, vem aqui Eu não consigo juntar eles Não tem problema não Quando eles morrem eles jogam tudo para o lado? Ah mano, acho que acabei indo para o lado certo, sem querer O que tem para cá? Inimigo O que é isso? Sim Inimigo, Inimigo Inimigo Toma Pena, ela! Pena, ela! Pena, ela! Toma, ele break, dá break em todo mundo Isso ai Para o TMP Eu queria muito aquele item que ela tá Se eu botasse pra mim Tipo assim, tudo bem, não preciso ter MP Mas Eu não preciso ter MP, mas ajuda bastante O dela Aqui Cada batalha você tira Vem, vem cá Vem, junta, junta Junta, junta que é melhor Não gostei daquela mulher ali não Ela fugiu O que foi isso? Passou de letra Aprendeu o delay Melhorar Melhorar Rural Primeiro Nossa, deu pra melhorar tudo Que delícia Então, aqui Pronto Esse aqui eu vou esperar Porque eu vou melhorar SP Dá pra melhorar um monte de coisa Aqui, ó Eu não tenho Talvez Talvez Survival Não? Quem que tem survival? Ah, survival é da arena Tá Tá Música missão Formation Manual Unwielding Prática, né? Party Formation Eu tô com o Linear agora, né? Vamos lá Isso aqui Super Armor Essa aqui aumenta a experiência Guards, Defensor Porra, gostei desse aqui Acho que eu vou deixar esse aqui Ali, ele vai recuperando 2%, 2%, 2% Assault Formation? Tá, ok Party Formation Só tem a Letícia Vamos ver Aqui Olha, eu fui pro outro lado, né? Vamos testar Tem que achar um lugar pra salvar Toma ele break Toma ele break Mental Drain Deve ser pra... Ararararararararararararararara Eu quero achar um lugar pra salvar Um lugar pra salvar E pra salvar Onde o trabalho Board of Deflections Olha Aupper guard, tá? Foi aqui aquilo que eu vi Né? De tática Aupper guard Esse aqui é o Underguard É... Meu Deus, estou me perdendo já Mental Draining Ah, ela pode puxar MP agora Ótimo Não, mas não vai Não, 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 não vai Não vai Não vai OU OU Porra, que inferno Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas tá bom, né? Consegui um attack Vamos Ele Break OU Pra não ficar muito grande o vídeo Vou parar por aqui A gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau